...de prevenção e higiene de trabalho, para que as empresas possam, através da sua instalação, operação e manutenção de imagens e equipamentos, visando prever ou minimizar os acidentes voltados a essas situações. O fundamento legal disso aí é embasado no jurídico, onde a existência da INR são os artigos de 184 a 186 da CFT. Voltada a essas informações, ela estabelece alguns critérios. Quais são esses critérios? Onde você vai trabalhar com organização de máquina e equipamento, você deve ter um local limpo, livres de olhos e outras substâncias, onde vem a ocasionar ali, tanto o fator de 5S, que é a ciência de organização, quanto o fator de acidente e quanto o fator de incêndio e explosão, que pode haver naquele local devido à exposição de substâncias perigosas e inflamadas naquele local. A faixa livre entre as partes móveis, aqui nós estamos falando de situações de empresa, como é o caso de vocês. é uma empresa, porém, já tem uma estrutura já preparada mínima para aquele local onde os seus equipamentos estão instalados, sem nenhum tipo de problema. Então, não vai precisar. Eu estou falando desse distanciamento, dessa situação onde as máquinas devem se proceder. É claro que, onde tiver equipamento, as vias de acesso têm que ser livre, para que você possa ir lá pegando esse equipamento sem qualquer tipo de acidente, para você movimentar o acidente sem qualquer tipo de acidente e as máquinas de equipamento também devem ter dispositivo de acionamento que seja acionado ou desligado na posição do operador, não esteja em zona de perigo, esses acionamentos, ele seja de acesso livre, onde você, na hora de você ligar a motosserra, você vai ter acesso livre sem ter contato com a corrente da nossa coligada, ou se você correr até o caso, o risco de acionar aquilo e aquilo vir de confronto ao seu corpo. Então, a motosserra, por exemplo, ela tem aqui as suas particularidades e na hora de você ligar, você vai ter algumas condicionantes que vai fazer com que você esteja...